Quer aprender manutenção centrada na confiabilidade em 7 dias, de uma forma 100% online e 100% gratuita? Se sim, eu tenho um convite para você. Do dia 14 de setembro a 21 de setembro vai acontecer o desafio Semana do RCM, onde através de 7 aulas eu vou passar para você tudo o que eu coloquei nesse livro sobre manutenção centrada na confiabilidade. Então, além das aulas, terão vários materiais em PDFs, planilhas e vários materiais complementares para você aprender manutenção centrada na confiabilidade de uma forma 100% online e 100% gratuita. Para garantir a sua vaga é muito simples. Clica no link dessa publicação, deixa seu nome e o seu melhor e-mail, clica em quero participar, que a partir daí eu te mando todas as instruções no seu e-mail. Forte abraço, te vejo lá!